Pessoal, meus amigos, colegas, autoridades, aqueles que acham que estão presentes aqui, é muito importante falar uma coisa aqui. Quando nós assumimos a secretaria, a primeira pergunta, a primeira resposta que eu tive era acolhimento. Acolhimento não só do cidadão, mas do funcionário. Esse prédio hoje aqui é uma prova que o nosso funcionário tem um local melhor para atender o seu paciente, um local respeitado, com ampla instalação e a gente fica muito feliz, Celso. A gente fica muito à vontade e hoje nós passamos a secretaria para o doutor Flávio, que agora é nosso companheiro e eu vou ser companheiro dele, vamos estarmos juntos. Essa minha retirada, em aspas, é simplesmente para que eu tenha condições jurídicas e eleitorais, para que eu possa pretear um cargo eleitoral no meu domicílio. Mas eu continuo na equipe como diretor clínico e vou estar sempre com você, Celso, sempre com as comunidades, para nós trabalharmos muito mais no acolhimento ao cidadão e aos nossos funcionários públicos. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigada. 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 Obrigada.